Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Coutinho e nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês os ES6 Modules ou Módulos JavaScript. A ideia aqui é a seguinte, na medida que a gente vai tendo bastante código JavaScript, fica crucial que a gente consiga organizá-lo da melhor forma possível. Você colocar um arquivão gigantesco com muitas linhas de código é o fim do mundo. Fica muito desorganizado, difícil de ler, difícil de dar manutenção, o caos. A forma que a gente tinha até então para poder dividir em arquivos funcionava, só que ela tinha vários problemas que eu vou mostrar para vocês. E aí chegou uma turma que falou, não, olha só essa nova funcionalidade aqui do JavaScript. Vamos fazer desse jeito que vai ficar organizado. E gente, é lindo. Vamos ver como que isso funciona. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a história da organização de código JavaScript. Depois eu vou introduzir para vocês essa especificação que chama Módulos ES6, Módulos JavaScript. Depois vamos falar rapidamente de importação dinâmica e como utilizar dentro do navegador. O que a gente tem é que lá pelos anos 2000, a gente evoluiu muito a quantidade e a qualidade também do código JavaScript que a gente escreve para o navegador. O que trouxe consigo uma necessidade muito forte de que esse código seja organizado. Só que a gente tinha um problema que era o seguinte. Digamos que você, beleza, vou organizar meu código, mas ele tem, sei lá, sete arquivos JavaScript. A gente tinha o quê? A gente precisava chegar no nosso arquivo HTML e incluir esses sete arquivos JavaScript na ordem certa. Isso em cada página nossa. E aí pode ser que uma página precisa do sete, outra página precisa só de quatro, outra página precisa de dez arquivos JavaScript. E você sempre tinha que garantir que a ordem estava certinha. Além disso, para que um arquivo possa utilizar as funções e variáveis, quem sabe, que os outros arquivos declararam, a gente precisava colocar na ordem certa e também expô-los de maneira pública. E isso tem um problema que a gente chama de poluição do namespace global. que é o fato de que, dependendo da quantidade de código JavaScript que você tem, a quantidade de funções, de variáveis que você cria, começa a poder dar conflito de nomes de variáveis. Você tem dez arquivos JavaScript. Você criou uma função que fala calcula total no primeiro arquivo. E aí lá no sétimo arquivo você vai lá e cria uma outra função, só que usando o mesmo nome, desavisado que já existia uma dessas. Então, vai ter um caos aí, tá? E a gente tinha todos esses problemas antes. Antes dos módulos IS-6 que foram surgir aí em 2015, mas foram terminar de ser implementados só agora em 2019, já haviam sido propostas outras soluções. Por exemplo, a AMD, a Synchronous Module Definition, Common JS, que foi o que o Node.js utilizou. O MD, que é o Universal Module Definition, e a mais recente, e ela é a mais importante, porque ela vai funcionar tanto nos navegadores, quanto em outros ambientes que executam JavaScript, como o Node.js. Então, hoje em dia, a gente pode utilizar o mesmo padrão, a mesma funcionalidade de dividir o código JavaScript em módulos, tanto no navegador, quanto no Node.js, o que é fantástico. E como funciona, então, essa especificação? Os módulos JavaScript, eles tiveram essa intenção justamente de unificar como que a gente divide o código em módulos. E cada módulo é definido em um arquivo, JavaScript, e ele vai poder utilizar essa palavra-chave import e a palavra-chave export. Então, a ideia é que cada módulo vai exportar, vai tornar público apenas um conjunto de funções, de constantes, variáveis, classes, que ele julga ser necessário que outros módulos vão precisar usar. Então, precisa exportar tudo. E um módulo, ele também vai importar de outros módulos apenas aquelas funções, variáveis, constantes, classes, que ele precisa utilizar dentro dele. Digamos que a gente tem um arquivo que a gente vai passar a chamar de módulo math.js. Esse math.js, ele tem apenas uma função que vai lá e faz um cálculo meio doidão lá, uma transformada de Fourier. E eu quero que esse math.js, ele torne essa função pública para que outros módulos possam importar. Então, eu coloco um export antes da definição dessa função. E aí, eu tenho um outro arquivo que chama processa-imagem.js. E ele vai utilizar essa função que faz um cálculo matemático complicado. Então, ele vai importar do arquivo math.js a função que chama fft1d. Uma vez importada, essa função pode ser chamada normalmente. E além disso, esse módulo processa-imagem, ele também está exportando essa função que faz, provavelmente, uma compactação de uma imagem que se passa como parâmetro. E aí, a gente pode pensar que existe um terceiro módulo, sei lá, principal.js, que vai importar essa função compacta e vai, eventualmente, registrar essa função para ser chamada quando rola um clique num certo botão, por exemplo. E o mais legal disso tudo é que no seu arquivo HTML, você não precisa mais sair incluindo todos os arquivos JavaScript. Você pode falar assim, você vai incluir apenas o seu arquivo principal, um único arquivo, contanto que você fala que o tipo desse arquivo ele é um módulo. Ele não é mais um arquivinho de script tradicional. Ele é um módulo JavaScript. O navegador vai baixar este arquivo, vai começar a ler ele. E aí, ele vai ver, opa, esse arquivo aqui importa outros cinco módulos. E aí, ele vai começar a baixar esses cinco módulos. Se um desses cinco módulos importar um outro arquivo ainda, um sexto, ele vai baixar ele também. Então, o navegador, ele vai fazer essa gestão, essa gerência de dependências automaticamente para a gente, porque ele sabe qual módulo depende de qual. E ele vai lá e vai baixando eles na ordem certa, executando tudo na ordem certa. Isso é sensacional. Sensacional. Além dessa gerência automática, os módulos JavaScript permitem que a gente não polua o namespace global. A gente não precisa mais tornar absolutamente todas as funções e todas as variáveis públicas, que é o que acontecia antes se a gente não estivesse utilizando os módulos JavaScript. Então, não tem mais poluição do namespace global. Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu criei um módulo que chama quad.js, que é isso que a gente está vendo aqui, que está exportando uma constante nome, que é uma string quadrado, está exportando uma função desenha também. Então, olha só, o export pode aparecer quantas vezes a gente quiser. E isso aqui é uma função que vai lá e desenha um quadrado, com certo tamanho, uma certa posição, com uma certa cor. Mas o que eu posso exportar em um módulo? Bom, funções, como a gente viu aqui. Podemos exportar variáveis definidas com var, let e const. Podemos exportar classes também. E também tem uma outra sintaxe que a gente pode utilizar para exportar tudo de uma vez. Em vez de eu sair colocando export em cada um, eu posso defini-los sem o export. E eu chego num momento e coloco export, um objeto que possui as propriedades nome e a propriedade desenha, que vão apontar para a variável nome e a variável desenha, nesse caso aqui. E como eu poderia usar import? Vamos ver um exemplo aqui. Agora, eu estou num outro módulo. Esse outro módulo está importando tanto aquela variável nome quanto a desenha, lá do quad.js, mas também está importando uma função área e uma função perímetro de um terceiro módulo. E aí, eu posso usar essas coisas que eu importei normalmente. Então, eu posso chamar aqui a função desenha, que vai desenhar um quadrilátero. Ela vai retornar alguma coisa. Eu posso depois ir invocar a função área e a função perímetro, passando esse quadrilátero normalmente. Então, olha que legal. Código super organizado. Arquivos pequenos com as dependências que eles importam super claro. E a gente só tem que tomar uma certa atenção aqui quando a gente vai fazer o import. O caminho que a gente passa para o arquivo, ele deve ser um caminho relativo explícito, ou seja, ele deve começar com um pontinho barra, ou então ele deve ser uma URL completa. Começando, por exemplo, de http, dois pontos, barra, barra, ou um caminho absoluto a partir da raiz do site. Em alguns casos, gente, você está criando um módulo que ele vai exportar apenas uma única coisa. Você pode pensar aqui um módulo abelha.js, que está definindo lá uma classe abelha, e não tem mais nada que esse módulo vai exportar. Ele só vai exportar essa classe. Então, você pode falar que essa classe é o export padrão, default. O que isso vai fazer aqui? Isso aqui vai mudar a sintaxe da gente importar. Porque quando a gente estava importando antes, a gente estava usando o destructuring para poder selecionar, dentre tudo que esse cara exporta, eu quero selecionar essas duas coisas aqui apenas. Esse cara podia estar exportando 100 coisas, mas eu só estou interessando nisso aqui. Então, a gente utiliza a sintaxe de destructuring para a gente poder definir o que a gente vai precisar desse módulo. Se você não conhece a sintaxe do destructuring, que é um recurso recente da linguagem JavaScript também, você pode clicar nesse vídeo aqui que eu explico exatamente o que é, como funciona e como utilizar. De volta para os módulos. Então, quando a gente tem um export padrão, um export default, a gente pode importar criando apenas uma variável que vai conter aquela única coisa que foi exportada por padrão do módulo tal. E, gente, como eu falei, o navegador vai baixar o arquivo referente ao seu módulo principal e aí ele vai vendo todos os imports recursivamente de todos os arquivos que forem sendo baixados. E ele sai baixando tudo. Só que foi introduzido mais recentemente uma forma de a gente fazer uma importação dinâmica que a ideia é a seguinte. Você pode estar construindo uma aplicação web que possui muito código JavaScript. E tem certos códigos JavaScript que raramente são executados. Sei lá, é um programa que faz um editor de imagens, tipo um Photoshop, só que online, na web. E aí tem alguns tipos de filtros que você pode aplicar na imagem que raramente são usados. Seria ruim se todos os usuários tivessem que baixar 100% do código fonte, mesmo que eles vão utilizar, sei lá, só 70% do código fonte. Ainda bem, então, que existe a importação dinâmica, cuja ideia é a gente, dentro de um código JavaScript, invocar uma nova importação que pode acontecer apenas durante a interação do usuário com o programa, por exemplo. Então, só quando ele for lá e clicar quer usar o filtro tal, é que você vai importar, fazer a importação dinâmica do código referente ao módulo, e os submódulos, que ele depende e tal, dessa funcionalidade que vai ser incluída no programa depois que ele tiver sido carregado. Existe uma função import, existe uma função import que você invoca e passa como parâmetro o caminho para um módulo. isso pode levar um tempo para concluir. Então, esse cara retorna uma promessa. Quando essa promessa de que esse cara foi de fato importado for resolvida, a função registrada nesse den vai ser invocada. E aí, ela recebe como parâmetro aquilo que este módulo exportou. E aí, você pode ter certeza que dentro dessa função, esse módulo já foi carregado e o que você precisa está no parâmetro. Mas o que é uma promessa, Coutinho? Bom, você pode dar uma olhada nesse videozinho aqui, onde eu explico o que é uma promessa e como que a gente pode fazer, tanto para criar promessas, quanto para usá-las. E antes da gente terminar esse vídeo, vamos ver um códigozinho para a gente exercitar e fixar o conhecimento que a gente acabou de ver sobre os módulos JavaScript. Vem comigo para o VS Code. Temos aqui uma aplicação extremamente simples, que o que ela faz é apenas calcular uma certa valor total, dada uma quantidade de um produto e o preço que esse produto custa. E atualmente, esse programa, essa aplicação web, ela está usando dois arquivos. Ela tem um arquivo que é um exemplo.js e ela tem uma biblioteca.js. Digamos que essa biblioteca ela vai lá e faz um cálculo muito complexo. Sei lá, aqui o cálculo complexo é uma multiplicação, mas poderia ser algo, é muito legal que só essa biblioteca faz. E faz sentido que isso fique num arquivo só. Pode ser uma biblioteca sua, mas pode ser uma que você está usando algo de terceiros, sem problema. E no meu exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou invocando essa função que faz o cálculo complexo aqui dentro desse meu arquivo principal. Do jeito tradicional, sem os módulos JavaScript, a gente precisa chegar no HTML e incluir os dois arquivos e na ordem certa. Se você incluir a biblioteca depois do exemplo, não vai funcionar. Não funciona. Por quê? Porque o exemplo depende da função que apareceu, que foi definida na biblioteca. Então, você tem que garantir que a ordem está certa. Mas vamos lá, vamos alterar esse código aqui para a gente poder utilizar os módulos ES6. A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, a biblioteca é ela quem vai exportar as coisas. Ela não é o principal. O meu arquivo principal vai ser o meu exemplo, que é esse cara aqui. Esse vai ser o meu arquivo principal. Então, se ele é o meu principal, eu só vou incluir ele. Não vou incluir mais a biblioteca. Então, eu vou deletar isso aqui. E além disso, eu vou usar aquele type module. Isso é o que instrui o navegador a entender que esse arquivo JavaScript ele não é um arquivo JavaScript qualquer. Ele é um módulo JavaScript. Ou seja, ele pode dar import e export. Ou seja, tudo aquilo que ele der import, o navegador precisa baixar recursivamente. Então, vamos lá. Então, transformamos o exemplo, a inclusão do exemplo em um módulo JavaScript. Agora, vamos alterar o exemplo. Na verdade, vamos alterar a biblioteca antes. A gente falou que a biblioteca ela vai simplesmente exportar essa função. Então, eu vou colocar o export. E no exemplo JS eu vou dar import naquilo lá. Então, import faz cálculo complexo. Olha que legal, o VS Code já me ajudou. Só preciso colocar o ponto JS aqui no final. Lembrando, ou a gente coloca um caminho relativo explícito, ponto barra alguma coisa, ou a gente coloca um caminho absoluto, que pode ser um caminho absoluto barra o nome do arquivo, só que aí você tem que colocar toda a estrutura de pastas dentro da página. Ou então, você poderia colocar um HTTPS, dois pontos, barra, barra também. Vou colocar aqui um caminho relativo explícito. E está pronto. Está pronto. Será que funciona? Vamos testar. a página já está atualizada. Coloco 20, tudo certinho. E se a gente for inspecionar o código aqui, a gente pode ver o seguinte, dentro do head, a gente tem apenas o exemplo JS, e se a gente vier aqui em origens, tem também o biblioteca.js, dando o export da função, o exemplo dando o import, que está aqui. A gente também poderia verificar na aba network. A aba network, ela mostra todas as requisições que foram enviadas a partir desse site. Vou atualizar aqui para a gente poder ver. E aí, olha que legal. A primeira requisição é para o arquivo HTML sempre. A segunda requisição que foi feita foi para o arquivo exemplo JS. Só que aí, quando o navegador recebeu esse arquivo, foi lá e entendeu que ele estava dando o import, e ele é um módulo, ele foi lá e enviou essa outra requisição para a biblioteca JS. E só depois que ele terminou de executar esse biblioteca JS que foi muito rápido, porque é um arquivinho pequeno, é que ele voltou aqui para o exemplo JS e continuou executando linha por linha desse arquivo. Mas eu também poderia ter utilizado a sintaxe do export default, porque o meu arquivo da biblioteca, no momento, ele só está exportando uma única coisa, só uma funçãozinha. Como que ficaria esse código, então? A gente vem aqui na biblioteca JS, export default, eu chego no exemplo JS, que é o meu principal, e aí, em vez de eu importar um objeto desmontado que contém apenas a propriedade faz, cálculo complexo, que é o nome da função, eu vou importar a única coisa que o biblioteca JS exporta por padrão, que é a função. Então, fazendo isso aqui, a gente pode testar e ver que a coisa continua funcionando bonitinha, direitinha, certinho. Agora você já é um craque dos módulos JavaScript, e você pode sair programando e tirando onda que o seu código é o mais organizado possível. Se você tiver dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês puderem, deixem um like, não deixem de se inscrever no canal. E é isso, turma, um abração para vocês e até a próxima. E aí 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 E aí